Vamos agora conversar com Conrado Navarro, o guru das finanças na internet, diretor do Dinheirama. Conrado, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Tudo jóia, eu que agradeço, é um prazer estar de volta. A gente teve aí algum probleminha de agenda por viajar bastante, mas não esqueci de vocês, é sempre um prazer estar aqui. Pois é, novos livros, o que está acontecendo? Contato com editoras. O livro está indo muito bem, graças a Deus, e ao trabalho que a gente tem feito, e enfim, a qualidade do material, a divulgação e todo o apoio dos leitores. Então, tem surgido muitos convites para fazer palestras também, trabalhos fora da região aqui de Itajubá. Então, é muito legal saber que o livro está entre os mais vendidos dessa área de finanças pessoais. Algo que é bastante difícil de conquistar, principalmente no Brasil, em que esse assunto não é tão procurado pelas pessoas nas livrarias ou nos formatos eletrônicos. Então, eu acho que é um orgulho bacana para nós, para Itajubá, para a cidade, e principalmente para quem acredita na educação financeira. É muito legal saber que está dando resultado. Com certeza. Conrado, ao longo do ano, nós falamos em planejamento. Vamos planejar, aquele negócio bem crica, mas tem que ser persistente, como é mudança de cultura, uma nova cultura para o brasileiro. Tem que ser insistente, tem que ser homeopático. É, tem gente que chama a gente de chato mesmo, mas não tem problema, estou acostumado. Pois é. Compras de Natal. Chegamos no momento das compras de Natal, que a gente já vem falando há meses. Pois é. Olha, se prepara para as compras de Natal. Guarda um pouquinho para as compras de Natal. Chegaram as compras de Natal. É, eu acho que aí a gente tem que realmente insistir nisso que você falou. A gente falava dessa questão de compras de final de ano desde o começo do ano. E a gente vai fazer a mesma coisa para o ano que vem. Então, a gente vai virar o ano 2013 para 2014. Vai começar a falar do final do ano que vem. Parece longe, mas passa muito rápido. E eu acho que as pessoas têm que ter em mente agora, que está em cima da hora, de que ela tem que ter principalmente um limite. Ela tem que respeitar um limite. E ela tem que definir esse limite de acordo com o seu orçamento pessoal. Então, isso não dá para a gente definir um valor ou dizer um valor que a pessoa deve economizar ou que ela deve separar. Porque vai variar de orçamento para orçamento. Cada família tem o seu. Eu acho que o principal é definir um limite pensando em três coisas mais importantes agora, Otávio. A primeira delas é que vem o 13º aí. Algumas pessoas já receberam uma parte, vão receber o restante. Algumas vão receber de uma vez agora ou estão recebendo de uma vez agora. Então, parte desse dinheiro deve ser usado para diminuir o endividamento da família. Se ela já tem algumas dívidas, é interessante que parte desse dinheiro seja usado para diminuir essa dívida, para pagar uma parte dessa dívida. E que uma parte ela pode aproveitar realmente para as compras de final de ano, para o que ela quer comprar, os presentes de Natal. Enfim, se ela vai viajar, eu acho que isso é justo também. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é o 13º e como a gente vai usar o 13º. A segunda coisa importante é que essa é uma época em que a gente normalmente viaja. Então, seja para o Natal, seja para o Réveillon ou mesmo férias que as pessoas costumam tirar no começo do ano, isso implica gastos também. Então, não é só o presente para o Natal, não é só a passagem de ano, mas muitas vezes é uma viagem, é algo que eu vou fazer e que estava planejado, mas que o dinheiro não estava separado. Eu vou ter que tirar isso de algum lugar. E aí é muito comum que as pessoas usem muito o cartão de crédito nessa época. E aí quando a fatura chega no mês depois, quer dizer, ela curtiu, ela comprou presente, ela viajou, passou o Réveillon, chega aquela fatura do cartão, ela não tem dinheiro para pagar. E aí começa a pagar o mínimo, entra no endividamento caríssimo, que a gente sabe que o cartão de crédito é a taxa de juros mais elevada que a gente tem no crédito pessoal hoje no Brasil. Então, tomar cuidado com isso. Lembrar que se você vai viajar, tem que tomar cuidado. Esse limite tem que ser revisto, levando em consideração essa viagem que a gente vai fazer. E o terceiro item importantíssimo, que todas as pessoas sabem, mas fingem que se esquecem ou dão de louco, o famoso perdido. Pensando que Deus vai dar jeito, né? Deus vai ajeitar. É o janeiro e fevereiro que chega a IPVA, começa a chegar boletinho de IPTU, começa a vir aquela coisa de comprar material escolar. Se você está na faculdade ou universidade, tem a matrícula ou rematrícula. Então, é aquele período do ano em que algumas despesas sempre vêm. E aí você está naquela ressaca de final de ano, você gastou, 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 sem se preocupar com isso. Quando chega janeiro e fevereiro, cadê o dinheiro para pagar o IPVA? Como é que eu faço para comprar um material escolar? Então, eu acho que o legal da gente falar isso de uma forma constante é mostrar que a gente já sabe algumas coisas que vão acontecer. Então, a gente pode se antecipar a essas coisas, guardando um pouquinho todo mês para chegar naquele período e não ter sufoco. Então, é diferente das pessoas que às vezes me encontram na rua e falam assim, Poxa, Conrado, você está falando para a gente não comprar, é só guardar? Não é isso. Na verdade, a gente está dizendo que o planejamento vai permitir que você consiga comprar. Que você consiga comprar o que você quer, o que você precisa, desde que você coloque isso num horizonte de tempo maior do que um mês. Porque eu sempre brinco que o brasileiro tem um problema de que o curto prazo é um mês e o longo prazo é um ano. Mas isso está completamente equivocado. O curto prazo é um ano. Então, quando você fala de planejar o curto prazo, você fala de planejar um ano. Quando você fala de planejar o longo prazo, a gente está falando de cinco anos ou mais. Então, tomar esses três cuidados eu acho que são importantes. O limite do orçamento, a questão das viagens e principalmente as despesas que vão chegar em janeiro. Para poder respeitar direitinho o orçamento e não se assustar depois com o endividamento. Conrado, existem algumas escolas que já estão fazendo aquela pré-matrícula, aquele registro com um preço mais em conta. Então, qual é o bom desconto para você pedir? Olha, Otávio, eu costumo sempre comparar o desconto, é um conceito que a gente usa muito de custo de oportunidade. Que diz mais ou menos assim, aquilo que você levaria para ganhar aplicando aquele dinheiro, se esse tempo for maior do que seis meses ou próximo de um ano para você conseguir o equivalente àquele desconto, ele já vale a pena. Então, imagina que se você não paga com um desconto, por exemplo, de 5%, 10%, quanto tempo você teria que deixar esse dinheiro aplicado para receber 5% ou mais do que isso em termos de retorno naquela aplicação financeira. Isso vai acontecer normalmente hoje, se a gente usar a caderneta de poupança, em coisa de um ano. Quer dizer, 6%, 6, alguma coisa por cento ao ano está dando a poupança. Então, eu sempre acho que um desconto acima de 5%, ou de pelo menos 5%, ele é muito bom, ele é interessante, principalmente pensando no nosso contexto econômico do Brasil. É claro que você também não adianta economizar e pagar com 5% de desconto e eventualmente se endividar em outra coisa ali na frente, cujos juros serão muito maiores do que 5%. Quer dizer, então, eu acho que a questão é de olhar o orçamento como um todo e ver se você tem condição de pagar com desconto sem prejudicar o seu fluxo de caixa ou aquilo que você precisa continuar pagando ao longo do tempo. Se você consegue fazer isso, ótimo, você aproveita o desconto e não prejudica o decorrer dos meses. Agora, se você vai pegar um dinheiro que já tinha destino para poder pagar com desconto e depois aquela dívida vai aumentar e você vai entrar num crédito pessoal ou usar um rotativo de cartão de crédito ou cheque especial, você fez errado. Quer dizer, o desconto de 5% é o que vão te cobrar por mês de juros naquela dívida que você fez ali na frente. Então, tem que ter esse raciocínio, tem que prestar atenção nisso para tomar essa decisão de maneira inteligente. Então, quando você vai fazer uma compra e o indivíduo chega para você e pergunta assim, o preço é esse na negociação? E a vista? Quanto é que você me dá de desconto? Se a gente der 5% está de bom tamanho? Eu acho que sim. E 10%? Ótimo. Você, por exemplo, tem lojas que vendem online e na loja presencial. E você, quando compra online, por exemplo, no boleto, tem um desconto de 10% em relação ao preço da loja física. Porque você tem uma estrutura na loja física que é mais cara e, consequentemente, o produto ali custa mais. Então, se você não tem a necessidade de levar na hora ou pode esperar um pouco, de repente vale a pena você comprar na mesma loja, na sua versão online. Ou vale pesquisar preços em lojas diferentes. Então, eu acredito que de 5% para cima são descontos considerados interessantes. Sim, sempre recomendo que a gente pechinche, porque é o nosso dinheiro que a gente sua tanto para ganhar e a gente costuma deixar por aí sem negociar e sem pedir desconto nenhum e isso está errado. Quer dizer, no final das contas não está dando valor ao seu próprio trabalho. Exatamente. Quando você não pede desconto, não negocia, você tem que entender que você está pagando por aquele que negocia. Eu sempre digo isso. Quem não pede desconto, paga por aquele que pede. Porque a margem das lojas, a margem dos produtos, ela está envolvendo todo esse cálculo, toda a questão do risco, risco de calote, financiamento, parcelamento, está tudo isso embutido no preço. Há uma maneira de se calcular isso e as lojas e as empresas obviamente fazem isso. Então, quem não pede desconto está pagando por aquele que pede. Quando você compra o mesmo produto com 10%, não significa que a empresa deixou de faturar 10%. Significa que ela está colocando no seu produto um preço que alguém que não vai pedir vai acabar pagando por aquele que pediu desconto. Ainda mais no Brasil. Então, a realidade nossa é de pedir desconto sempre. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa compartilhar com os nossos ouvintes. Grande dica, Conrado Navarro. Muito obrigado por ter vindo nosso programa mais uma vez. Imagina, fica à disposição e voltarei. Vamos ver se eu consigo voltar antes do Natal ou não. Mas em 2014 estaremos juntos mais uma vez. Aproveito para dizer que é um prazer e estou sempre à disposição. Eu que agradeço. Um abraço para você e todos os ouvintes. Outro grande abraço. Conversei aqui com Conrado Navarro, diretor do Dinheirama, guru da internet, colunista do Conexão Itajubá. Aliás, esse artigo aqui, essa entrevista vai virar um artigo e vai virar notícia a partir das 6 horas no conexão itajubá.com.br em vídeo e transcrito.